O projeto Frutos da Arte, que oferece oficinas gratuitas no bairro do Jeremias, agrega estudantes de todas as idades naquela comunidade. E a gente vai conhecer agora um pouquinho dessa história bem-sucedida de arte, cultura e cidadania. Um grupo de jovens e crianças de um bairro carente aqui de nossa cidade, que tentam escrever sua história através de lápis, tintas, passos, música, da criatividade. Estamos no Jeremias, comunidade marcada por problemas sociais, mas que encontrou pessoas dispostas a darem sua contribuição artística para mudar esse quadro. Artistas plásticos, fotógrafos, músicos, artesãs, educadores e muita gente com sede de aprender. A gente trabalha com essas oficinas de desenho, pintura, artes marciais, o mosaico, a música. Então, o nosso objetivo é o quê? É tentar desenvolver as habilidades, as competências que essas crianças têm. Esse é o projeto da Associação Cultural Frutos da Arte, criado há oito meses. De início, o espaço foi cedido por seu Francisco para aulas de violão. Hoje, ele abriu as portas de sua casa, transformando-a num laboratório de produção de arte, com 12 oficinas voltadas para 60 crianças e adolescentes. Fazer oficina para que eles venham a aprender a fazer o seu próprio brinquedo com o lixo que eles produzem. Esse trabalho serve para desenvolver a criatividade das crianças, serve também de terapia. Desenvolve também a questão de ideias, como ela é uma arte milenar. A gente vai tentar conciliar, agora no tempo atual, tentar colorir o bairro com mosaico. Na verdade, reunimos eu, nosso presidente, também o restante do pessoal que faz parte da banda. E a partir daí, a gente foi agregando valores com outras formas de arte e reunimos artistas do bairro e da comunidade. O projeto, ele me conquistou, né, quando eu recebi o convite para fazer parte, né, representando a UEPB também. A UEPB também está inserida dentro desse contexto, né. Nós temos o departamento de psicologia e também o departamento de serviço social, que vai contribuir porque o trabalho com as crianças também vai ser estendido para os seus familiares. Gêmeos, fala um pouquinho desse trabalho que você desenvolve, de apontar o olhar fotográfico para as crianças. É desenvolver, assim, a magia da fotografia, né, para as crianças, né. Eu acho que fotografia relata muitas coisas, não é de hoje, é há muitos anos. E interessa muito as crianças. Quando elas veem uma foto colorida, quando elas pegam numa máquina para fotografar, elas se sentem o próprio fotógrafo. Isso, para elas, é maravilhoso demais. Há uma importância muito grande porque a gente sente ver as crianças ali tendo uma esperança, né, tendo uma perspectiva do futuro e aprendendo uma arte que traz na vida delas uma identidade. Isso é importante. Todos eles, como vocês podem ver, né, eles já começaram a desenvolverem desenhos cada vez mais realistas e empolgados com isso, trazendo a eles uma alegria muito grande e um desenvolvimento cada vez maior. Gosto muito de desenhar. O que você desenhou hoje? O coração. Um menino olhando para a lua. Por que você fez desenhar? Ah, porque eu gostei. Eu tenho aprendido hip hop, desenho, teclado. Eu aprendi hip hop, judô, arte. Por não ter fins lucrativos, a associação Frutos da Arte, precisa da colaboração do poder público e da sociedade para conquistarem sua própria sede e para que mais sementes possam brotar nesse jardim. E daqui do alto da casa de São Francisco, esses pequeninos deslumbram outra realidade e um novo horizonte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí